Olá, muito obrigado por você permitir que eu entre Aí é onde você está acompanhando o nosso programa É uma alegria muito grande saber que você deseja Ter um encontro vivo com o nosso Deus de amor Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você quer despertar a fé nos milagres? Quer ver milagres acontecendo em sua vida? Então leia o meu livro, O Tempo dos Milagres Que você adquire nas melhores livrarias católicas Ou telefonando para o número que está aparecendo Ou no nosso site encontrocomcristo.com.br Jesus misericordioso disse a Santa Faustina Sim, minha filha, tudo o que fazes ao próximo é a mim que o fazeis Rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje a pregação que vai tocar no seu coração é o caminho do amor Fique comigo Você entende a importância da Eucaristia? Você realmente se alimenta do corpo e sangue de Jesus? Corpus Christi é a festa da Eucaristia Que foi pedida pelo próprio Jesus a Santa Juliana de Liege Para renovar no coração de toda a igreja A certeza da sua presença real na Eucaristia Por isso, eu convido você a participar da Missa de Corpus Christi Dia 20 de junho, às 15 horas No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia No Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra Chegue um pouco antes para admirar os lindos tapetes Feitos pela nossa comunidade Estarei esperando por você Música E nós estamos aqui, meu querido e minha querida Ele está no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Estamos neste lugar sagrado Onde nós queremos que o Deus Todo-Poderoso Ele venha derramar sobre todos nós as Suas Graças Por isso, eu convido você a levantar a sua Bíblia Ou a levantar a sua mão Se você ainda não a trouxe E a repetir comigo Esta é a minha Bíblia Através dela Deus fala ao meu coração E eu recebo Bençãos e milagres Hoje novamente Pelo poder do Espírito Santo A palavra Vai me cobrir Com a presença de Deus Amém Levante a sua mão direita Voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia E juntos Rezemos Jesus Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E olhando para a doce Virgem Maria Que nós reverenciamos neste Santuário Com o título de Nossa Senhora dos Prazeres Peçamos a sua importante Necessária Intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Sentados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Hoje Meu querido e minha querida Quero convidar você A entrar Numa das comunidades Mais carismáticas Do apóstolo São Paulo Quero convidar você A entrar Em uma Comunidade Paulina Onde os carismas Onde os dons Do Espírito Santo Eram assim Maravilhosos Mas ao mesmo tempo O apóstolo Paulo Vai dar a esta Comunidade Uma severa Orientação Que também Serve para nós E porquê? Porque meu querido E minha querida Nós estamos vivendo Um tempo Muito especial Do derramar Do Espírito Santo Um tempo Um tempo que nós Poderíamos dizer Só pode ser Comparado Aquele Pentecostes Lá do passado Da sala Do cenáculo Em Jerusalém Nós estamos Vivendo Um grande Momento De Pentecostes E por isso Nós podemos dizer Que os infernos Não estão Contentes E a carta Portanto De São Paulo Aos Coríntios Para nós É importantíssima A primeira carta Aos Coríntios Foi Escrita Por Paulo Por volta Do ano Cinquenta E cinco Mais ou menos Vinte e cinco Anos após A paixão Morte Ressurreição De Jesus Vinte e cinco Anos também Depois Do derramar Do Espírito Santo Em Pentecostes A comunidade De Corinto Era cheia De carismas Tinha praticamente Todos os carismas A comunidade De Corinto Ao mesmo tempo Ela tinha divisões Ela tinha facções Ela tinha imoralidade Ela tinha irmãos Processando Irmãos Alguns Se desviando Para cerimônias Pagãs E a maioria Participando Indignamente Da ceia Depois De ter falado Da maravilha Dos carismas Que o Senhor Concede a todos nós Paulo Nos surpreende Dizendo em Primeiro Coríntios Que eu gostaria Que você abrisse No capítulo 12 Versículo 31 Página 1477 Da Bíblia Ave Maria E aí está escrito Aspirai Aos dons Superiores E agora Ainda vou Indicar-vos O caminho Mais excelente De todos Aqui começa Meus queridos Uma revelação Transmitida Por Paulo Vital Para a igreja E de um modo Particular A cada um De nós Porque nós Somos pedras Vivas Desta igreja O risco De todo Mover O risco De todo Derramar Do Espírito É o de ter Um começo Com um Tempo Com um Tempo Maravilhoso Mas Pelos motivos Mais diversos Acaba perdendo O essencial Desejado Por Deus Ao derramar O fogo Do Espírito Uma igreja Sem o fogo Do Espírito É uma igreja Sem poder Ao mesmo tempo Que uma igreja Que usa Mal o poder Recebido É também Uma igreja Que não Está Vivendo Vivendo Realmente O propósito Dado por Deus Para o Derramar Do Espírito E você Poderia Perguntar Mas qual é O caminho Mais excelente Que Paulo Apresenta Para nós O amor Nós muitas Vezes Dizemos O sinal Do batismo No Espírito É que eu Começo a orar Em línguas Paulo vai dizer O contrário Paulo vai dizer O sinal De que você Foi batizado No Espírito Se você Tem uma Bíblia Abra comigo Em Romanos No capítulo 5 Versículo 5 Página 1453 Da Bíblia Ave Maria E o apóstolo Paulo Diz aí O amor De Deus Foi derramado Em nossos Corações Pelo Espírito Santo Que nos foi Dado Portanto O grande Sinal O grande Sinal De que o Espírito Santo Realmente Está vindo Em plenitude E o grande Sinal Que nós vamos Exercitar Os carismas Que Ele nos Dá Para o bem Nosso E para o bem Comum É justamente O amor Paulo Paulo vai dizer Aí em 1 Coríntios Capítulo 13 Versículo 2 Página 1477 Da Bíblia Ave Maria Se não tiver caridade Isso nada valeria Veja 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 meu querido E minha querida Paulo Não nos dá Uma definição Do amor Mas Paulo Apresenta Para nós O que é Que o amor Tem que produzir Em nossa vida Algo Que já não Existia Mais Entre os Coríntios E que também Às vezes Está ausente Hoje em dia Em muitos Cristãos Não basta a gente Falar Eu sou carismático Não basta a gente Falar Eu sou deste Daquele movimento Não basta a gente Falar Um dia Eu tive uma experiência Com Jesus Cristo Não basta a gente Falar Eu sou católico E o outro fala Eu sou evangélico Nós daremos o testemunho Verdadeiro Desta presença De Deus Em nossa vida Se nós tivermos Realmente Este fruto Que é O fruto Do amor Por isso Paulo vai dizer Aí Em primeiro Coríntios Capítulo 13 Versículos De 4 A 8 Página 1477 Da Bíblia Ave Maria A caridade É paciente A caridade É bondosa Não tem inveja A caridade Não é orgulhosa Não é arrogante Não busca Seus próprios Interesses Não se irrita Não guarda Rancor Não se alegra Com a injustiça Mas se rejubila Com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta A caridade Jamais acabará As profecias Desaparecerão O dom das línguas Cessará O dom da ciência Fim dará Repare Muitas vezes A gente se agarra Justamente A estes Dons Que Paulo diz Que vão Cessar E a gente Não se agarra Naquilo que vai Fazer a gente Entrar no céu Que é justamente A caridade O amor Portanto São Paulo Não está dando Com estas palavras Que nós Acabamos de ouvir Uma orientação Segundo as suas ideias Segundo a sua opinião Mas aquilo que São Paulo Hoje está falando Para mim E para você São Paulo está falando A partir de uma Revelação Que ele recebeu De Deus Para nos ajudar A discernir A reconhecer Se nós somos Espirituais Ou se nós Somos Carnais Amar Não é somente Fazer algo Pelo próximo Mas amar Significa muito mais Do que isso É suportar Aceitar Perdoar Acolher Servir E isto não é fácil No meio de Um mundo Onde ser forte Significa sempre Ter razão E assim se justifica A competição Num mundo Onde se mede A eficiência Por números E se busca Fazer o nome Como os construtores Da torre de Babel Sabe quem eu sou? Eu sou uma pessoa Importante Ninguém é importante Diante de Deus Diante de Deus Todos são iguais E todos São filhos De Deus A rainha Da Inglaterra E a pessoa Mais simples Da face Da terra Diante de Deus Nós é a mesma É a mesma pessoa Uma igreja Uma igreja Que a gente Que a gente permita Vazio Vazio Insatisfeito Fazendo com que você Não precise mais De fugas O que é a droga O que é o álcool O que é o abuso Do corpo O que é a violência O que é aquela arrogância Ou o desejo De sempre enfrentar Os outros É o retrato De uma pessoa Que por dentro Ela está completamente Oca Completamente vazia Ela está completamente Desestruturada E mesmo que você Se encontre Nesta situação Lamentável O amor de Deus Ele tem o poder Para transformar A sua vida Amém? Por isso Em outras palavras São Paulo Está dizendo Para nós Vocês estão perdendo Perdendo muito tempo Com as suas discórdias E sacrificam O amor Que nunca Acabará Peçamos a Deus Que nos dê a audácia Dos primeiros cristãos Que atraiam Pelo testemunho Do amor Que os unia E também Peçamos A coragem De ser cristãos Inclusive No meio Das perseguições Muitas vezes Quem sabe Dentro da nossa casa Nossos amigos No ambiente De trabalho As pessoas Quem sabe Vão Até fazer Brincadeiras Com a gente E aí Nessa hora É que nós Temos que ser capazes De dar A razão Da nossa fé É aí Que nós Temos que ser capazes Com tranquilidade Com confiança Sermos capazes De testemunhar Quem é que realmente Mudou A nossa vida E quando nós Quando nós Fazemos isso É aí neste momento Que nós damos O testemunho De que nós estamos Realmente cheios Do Espírito Santo Meu querido E minha querida Pode parecer Repetição Mas eu digo Para você Se você Tendo o amor De Deus No seu coração Não é um apaixonado Pela palavra Se você Não é apaixonado Pela palavra Eu digo Aquilo que me manteve Nestes meus Quarenta anos No sacerdócio Apesar de todas As lutas Dificuldades E tentações Foi eu estar Agarrado A essa palavra E quando eu vou Num encontro Eu sou bem claro Quando eu vou Num encontro Eu fico lá Ouvindo O pregador Amém? Eu fico ouvindo Anotando Por quê? Por um único motivo Se eu de fato Sou apaixonado Pelo Senhor Eu sou apaixonado Pela sua palavra Amém? E se eu sou Apaixonado Pela palavra Eu sou uma pessoa Também que não Cria problemas Para estar Com os joelhos Dobrados Na oração Com os joelhos Dobrados Na presença Do Senhor Se eu sou Apaixonado Realmente Pelo Senhor Não existe Problema nenhum De eu participar Da Santa Missa Se a Missa Tem meia hora Ou tem duas horas Não importa Eu entro Na Missa Mas eu entro Pedindo ao Senhor Que eu esteja Entrando neste momento Naquela sala Onde o Senhor Celebrou A última ceia Quantas vezes Nós entramos E nós Entramos de má vontade Quantas vezes Talvez isso E por quê? Porque nós entramos Muitas vezes Para ler a palavra Nós entramos Para rezar Nós entramos Na Missa Sem fazer um Aquecimento Sem fazer um Aquecimento A gente chega Atrasado Na Missa A gente Lê A Bíblia Quando sobra Tempo Se lê A gente Reza Quando acha Que tem que rezar Mas a gente Não tem a disciplina Do mesmo modo Como a gente Tem a disciplina De entrar no Face No Instagram E nas outras Redes sociais Mas a gente Não tem a disciplina De dizer Este é o tempo Do Senhor Que ninguém Vai roubar Este é o tempo Do Senhor Aonde Eu vou me conectar Com Ele E aonde Eu vou receber Todas as bênçãos Que eu necessito Mas para isso Eu volto a dizer Você precisa Estar apaixonado Eu digo para você Quando alguém Está Num encontro Como esse Não presta atenção Na palavra Eu já Desconto Dez pontos Desta pessoa Significa que Sobrou zero Ela vai precisar Começar de novo Porque se eu Entro Num lugar Onde a palavra Está sendo pregada Eu não posso Me mexer Como fez Moisés Quando tirou As sandálias Mas por quê? Porque Deus Fala Amém? Deus fala Pela palavra Dele E Deus Fala Por aquele Que está falando Em nome Dele Anunciando A palavra E se eu Sou apaixonado Eu escuto E quando eu Escuto Eu sou Abençoado Amém? Quando eu Escuto Eu sou Abençoado Por isso Eu creio Meu querido E minha querida Que hoje Levante a sua mão O Senhor Está derramando Sobre você A benção Dele O Senhor Está dizendo Eu te amo Com amor eterno Por isso Eu enviei O meu filho Por causa De você E o Senhor Neste momento Está entrando Lá onde Você está Necessitando Desta presença Dele Levante a mão E procure Lembrar Pode ser Qualquer situação Mas eu creio Que agora Por causa Do amor Que foi Derramado Em teu coração Pelo Espírito Santo Por causa Do amor Que Deus Tem por você Ele está Te curando Te abençoando E te libertando E levante Os braços E diga Glórias A Deus Bota palmas Mais forte As palmas Mais forte A primeira e mais importante novena Foi pedida por Jesus E o seu efeito Foi o derramar Do Espírito Santo Na sala do cenáculo Em Pentecostes O Papa Leão XIII Recomendou A igreja Preparar A festa De Pentecostes Com a novena Do Espírito Santo Ela pode ser rezada Em qualquer tempo Quando se está Precisando De força Renovação Espiritual E milagres Você quer Pedir A Deus Para que derrame O Espírito Santo Em sua vida Então Reze com O meu livro Envia O Espírito Santo Novenas De Pentecostes Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores Livrarias Católicas E também Através do telefone De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 0 Operadora 11 4 667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Envia o Espírito Santo Novenas de Pentecostes Para receber o fogo do céu Primeiro eu quero agradecer a você que neste mês já colaborou com o nosso programa Tenho a certeza que você tem experimentado as bênçãos de Deus E você que ainda não colaborou E você que ainda não colaborou Lembre-se É a última semana do mês E é somente com a sua colaboração generosa Com o quanto você puder Que nós nos manteremos no ar Você quer continuar vendo o nosso programa Ajude-nos como você puder É muito fácil receber o nosso boleto Ou fazer o seu algo a mais Entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Do lado direito Enfaça a sua doação E você escolhe uma das maneiras para se tornar um nosso colaborador Ou telefone de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Lembre-se O programa Encontro com Cristo Precisa de você A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Hoje nós vamos fazer a oração Para vencer a maldade dos inimigos Não permita que o mal que os outros tentam fazer contra você Tire a sua paz e a coragem para continuar caminhando Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora que você possa colocar a mão no seu coração Para pedir esta proteção contra os inimigos Deus maravilhoso e Deus bendito Neste momento eu estendo as minhas mãos Sobre todos aqueles que estão com esta mão no coração Eu peço que os teus anjos possam defendê-los contra todos os inimigos E abençoa esta água para que seja o sinal visível desta proteção do céu Amém Beba um pouco desta água Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Defenda você da maldade de todos os seus inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus te abençoe, os anjos te protejam E salve Maria O programa Encontro com Cristo está no ar Graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco Pelo telefone ou em nosso site Deus abençoe a você Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo